MÚSICA Caleri, número 9 Segura, pensa, Alisson pede dentro Cruzamento da área, toca no Caleri Chegou Caleri O 9 do São Paulo Luciano abre os braços Pé de bola, mas quem recebe é Caleri Luciano acelerou, Caleri chegou Em cima dele a marcação O Bandeira esperou a jogada Para falar o seguinte, está impedido o atacante do São Paulo